Fisgar um peixe e contar aquela história. Desfrutar da natureza, reunir os amigos, saborear a comida goiana, fazer aquela festa. Imaginar como seria a reunião da empresa se eu pudesse escolher um lugar, aproveitar o calor e descansar no Eco Hotel. Lago Verde, para toda a família, para o seu evento, uma leveza de vida. Legenda por Sônia Ruberti